Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Municípios e Arranjos Interfederativos. Nessa disciplina, no decorrer do módulo, a gente vai conhecer alguns aspectos relacionados aos municípios e aos arranjos locais e federativos estabelecidos pelos entes públicos. Além disso, a gente também vai dar uma olhadinha nos conteúdos que auxiliam a compreender o desenvolvimento das atividades em parceria pelos municípios, que é o foco principal das nossas atividades em si. Nesse sentido, a gente tem como objetivo do módulo apresentar algumas das principais definições e conceitos importantes sobre administração pública, sobre o Estado, sobre governança, dentre outros aspectos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos passar por alguns pontos no decorrer dessa nossa disciplina. Então, quais seriam eles? O primeiro deles, ele vai retratar um pouquinho sobre a organização do Estado, uma breve introdução ao tema. Depois, vamos falar sobre o que é o poder local e o federalismo no Brasil contemporâneo. Na sequência, falaremos sobre o Pacto Federativo, que é o município no sistema político brasileiro. Depois, algumas competências constitucionais, incluindo legislação e lei orgânica do município. E, por último, nós vamos falar sobre os arranjos locais e interfederativos, como, por exemplo, as parcerias público-privadas, os consórcios, algumas formas de cooperação, rede, dentre outros aspectos principais. Pois bem, o que seria, então, essa tal organização do Estado? A organização do Estado, nada mais é do que a forma como a sociedade contemporânea se adequa às demandas daquilo que a gente espera, ou daquilo que a gente deseja nos dias de hoje. É algo que está ali sempre evidente. Então, o Estado surge exatamente para esse sentido, de mediar os interesses e conflitos, todos, sejam eles locais, regionais, nacionais, dentre outros aspectos. Isso vai surgir com um objetivo muito simples, que é a estruturação e convivência em sociedade. Nós vivemos numa sociedade e precisamos conviver entre todos nós. Nós temos distintas formas de viver, culturas, religiões, economias, dentre outros aspectos. E todos eles afetam a vida das pessoas. Então, por isso é importante compreender como que isso acontece. Então, a organização do Estado, ou a formação do Estado, ela vai se constituir basicamente em três elementos, que seriam a população, o território e o governo. Por que será que a gente tem que falar desses três elementos? Pois bem, a gente, enquanto ser humano, fazemos parte do nosso território nacional. Todo mundo que está aqui, inclusive quem é estrangeiro, quem é nato, quem é naturalizado, dentre outros que constituem, que fazem parte dessa população. O território, então, é o lugar onde tem aquele ordenamento jurídico, que é constituído do solo, das águas territoriais, do espaço aéreo, dentre outros aspectos. E também o governo, que é responsável pela conduta ou pela autoridade, digamos assim, que rege ou que determina o poder da sociedade política, em que o governante está ali para exercer uma autoridade. A gente vai passar por alguns pontos também, que vai falar um pouquinho sobre a formação do Estado, lá desde 1808, com a vinda da Família Real para o Brasil, que permitiu que a gente se tornasse ou viesse a ser independente, lá no ano de 1889, com a implantação da República. Nós vamos passar por alguns desses pontos. E também, não raro, a gente vai falar de como o Estado foi estruturado a partir dessa formação da República Federativa do Brasil, aquela que aconteceu em 15 de novembro de 1889. Na sequência, nós vamos falar, então, sobre o poder local e o federalismo no Brasil contemporâneo. O que isso quer dizer? Que aqui está a forma como a gente está vivendo em sociedade. Desde aquilo que é importante para nós, enquanto cidadãos, a gente vai falar um pouquinho da Constituição Federal, por que será que ela é tão importante e por que ela faz a diferença para as nossas vidas. Assim como a gente vai falar um pouquinho de como que o Estado que a gente vive hoje, esse Estado moderno, ele foi formado, e dos elementos que são característicos da administração em si. Tudo isso faz parte do poder local e federalismo no Brasil contemporâneo. Na sequência, que é a nossa unidade intitulada Pacto Federativo, que é o município e o sistema político brasileiro, a gente vai tratar ou discorrer sobre a Constituição de como esse Pacto Federativo Nacional acabou acontecendo ou acabou surgindo no decorrer das atividades. E como que o município se enquadra nesse sistema político? O município que é algo relevante para as nossas vidas, e para a nossa atuação, inclusive, profissional. Muitos de nós trabalhamos com o serviço público, na administração pública. Então, a gente vai comentar um pouquinho a respeito das principais características de atuação e de coordenação das atividades no município enquanto sistema político brasileiro. Também, a gente vai ter um subtópico que, embora seja um pouquinho mais curto, mas ele vai falar um pouquinho sobre as competências constitucionais, a legislação e a lei orgânica no município. Isso significa o quê? Que a gente vai examinar como a Constituição Federal, em termos territoriais e subdivisões em municípios, ela acontece. E quais são os principais elementos característicos desses entes autores? Então, nós vamos olhar para o papel que o município tem e qual a sua relevância e importância no cenário de atuação. Na última unidade, que é essa arranjos locais e interfederativos, a gente vai tratar um pouquinho de como que a coisa acontece, seja por meio de parcerias público-privadas, de consórcios, de cooperação, de redes, dentre outros aspectos. Para que isso serve? É para a gente poder analisar as diferentes formas de atuação do Estado. Quais são as principais características de atuação e na inter-relação com cada um desses agentes que fazem parte da sociedade, que são interatuantes em prol de um bem social. Como que se dá essa relação pelos municípios? Como que eles fazem para que tudo aconteça e para que a gente viva numa sociedade um pouco mais estruturada e melhor para todos nós? É disso que a gente vai tratar nesse capítulo. Bem, dito tudo isso, vale lembrar que a nossa disciplina de município e arranjos interfederativos é a última disciplina do curso de especialização em gestão pública municipal. Ela tem 30 horas, a nossa disciplina tem uma carga horária total de 30 horas e vai ter vigência entre o dia 17 de maio, agora, até o dia 6 de junho do próximo mês. Como a gente já comentou, então, a gente vai repassar por alguns aspectos relacionados à Constituição, federalismo no Brasil contemporâneo, e as questões de poder local. Seja ele, como que se dá o pacto federativo, seja considerando o município no sistema político, as suas normas constitucionais, para que, no fim das contas, a gente consiga chegar no último aspecto, que são os arranjos locais e interfederativos. E aí, é isso que constitui o autoestudo da nossa disciplina. Então, notem, para que a gente possa cumprir as 30 horas, a gente vai passar pela organização do Estado, pelo município no sistema político brasileiro, pelo município e os arranjos locais e interfederativos, e cada um desses itens, ou em cada um desses tocos, estão previstas atividades, filmes, leituras, inclusive complementares. Vem uma olhada no mapa da disciplina, que ele traz algumas sugestões de leituras complementares, para que você possa desenvolver e ir em busca ainda mais de conhecimento sobre o tema. Isso ocorre, porque, no decorrer da formação de vocês, nesse módulo, a gente vai ter como objetivo auxiliar que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de uma forma bem legal. Espero que isso aconteça. Basicamente, as atividades, elas estão divididas em três etapas. A primeira delas é aquela aprendizagem colaborativa do fórum, sobre a organização do Estado, ela vale 20 pontos. Depois, nós temos uma aprendizagem na segunda semana da disciplina, que é a aprendizagem baseada em pesquisa, na qual vai ser proposta a leitura de um texto sobre parceria público-privadas, que ele chama-se o desafio das parcerias público-privadas, e que vocês vão ter que realizar uma atividadezinha também, com valor de 20 pontos. E, para encerrar, a gente tem a prova com 12 questões, questões que podem ser objetivas ou subjetivas, e valem, então, 60 pontos. Atente-se aos prazos de entrega das atividades, aos conteúdos estudados, e sempre que necessário, entre em contato comigo pelos nossos canais oficiais de comunicação da plataforma, seja o fórum de tira dúvidas, seja o chat, dentre outros meios que vocês conhecem melhor do que eu. Vou lembrar que nós teremos alguns encontros no decorrer das atividades, a gente terá lá os chats da nossa disciplina, que estão previstos para acontecer nas três terça-feiras, a partir de início da nossa disciplina, então, lá no dia 18 do 5, a gente vai ter a primeira, e vai terminar lá no dia 1 do 6. O chat vai acontecer entre as 19 e 20 horas, semanalmente. Além disso, nós teremos dois encontros ao vivo, atentem-se à programação deles, que está disponível também na programação da disciplina, e contem comigo, que eu estou à disposição de vocês, para que eu possa auxiliá-los no decorrer dessa caminhada, e para que nós possamos fazer desse momento o melhor possível. Um forte abraço e excelente estudo aí para cada um de vocês. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri